E o povo curioso, como sempre perguntaram para Andréa Suraco o que ela fez com os 2 milhões de reais. Se ela recebeu, se ela deixou para lá, se ela perdoou esses 2 milhões para o Edir Macedo, para a Igreja Universal do Edir Macedo. E olha só a resposta dela. Surpreendeu todo mundo, porque tinha muita gente achando que ela ainda estava correndo atrás, tinha muita gente achando que ela ainda estava na esperança de ganhar esse dinheiro. E olha só a resposta dela, ela disse que abriu mão desses 2 milhões de reais. Mas ela frisou uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante, que é a lei do retorno, a famosa lei do retorno. Quem é que não está ligado na lei do retorno? Você faz aqui, cara, um dia você paga aqui, não tem problema de correr. A quanto uma hora chega? Ela quis dizer o seguinte, ela disse que as coisas boas que a gente faz, um dia vem o retorno. Se fizer coisa ruim, também vem. Traduzindo em outras palavras, o que ela quis dizer foi mais ou menos isso aí. Mas ela disse que abriu mão desse processo aí dos 2 milhões de reais, um puta de um prejuízo que ela tomou, segundo ela. Segue a gente aqui para vocês não perderem nada. O que vocês acham aí? Você no lugar do André Suraque, fala a verdade aqui agora. Você perdoaria, você abriria mão desses 2 milhões de reais, se por acaso fosse você. Você abriria mão desse processo, você abriria mão desses 2 milhões de reais, cara. Se liga só no desabafo dela. Esse processo que eu me ouvi contra eles estava me desgastando muito, emocionalmente e espiritualmente falando. Então eu abri mão do processo. Eu abri mão dos 2 milhões de reais. Eu acredito que Deus, de alguma maneira, vai me retribuir de outras formas esse valor que eu acabei perdendo para a igreja. Então deixei na conta do universo e sei que tudo bem que a gente faz por um lado, retorna para a gente de outro. Foram 2 milhões, né? Mas graças a Deus eu tenho bastante saúde para trabalhar e reconquistar muito mais. Como vocês viram, a mesma pergunta, só repito. Você abriria mão, cara, desses 2 milhões de reais, o negócio é bravo. Você tem que estar bastante determinado mesmo para poder você abrir mão de 2 milhões de reais, né? Mas segundo ela, cara, em outros pronunciamentos que ela já fez na internet a respeito desse assunto, ela disse que ela foi iludida, que ela foi enganada e fizeram a famosa lavagem cerebral nela. O que vocês acham de todo esse rolo aí, cara? Até o próximo vídeo.